No vídeo de hoje você vai ver como abrir uma fonte blindada. Segura aí. Muito bem, no vídeo de hoje você vai aprender a abrir uma fonte blindada. E aí, blindão, como é que você vai fazer para abrir essa fonte que não tem parafuso? Só me resta uma coisa, amor e carinho. Então vamos colocar ela aqui e vamos ter que bater, cara. Infelizmente não tem que bater, cortar ela todinha aqui para poder abrir. Porque como ela é blindada, não tem parafuso segurando. Acho que eles já fazem desse jeito que pode ser descartável você perder o carregador. Mas vamos lá. Como você está acompanhando o vídeo aí, eu estou batendo e estou cortando ela. Está vendo? Tem que ter paciência. Aqui ela começou a abrir já, nesse canto aqui. Está vendo? Olha, uma abertura. Tem que ter paciência. Vai batendo até abrir do jeito que você não corte o equipamento que dá por dentro, os componentes. E no vídeo de hoje você viu como abrir uma fonte. Ponte Blindada. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Vai ficar sugestões de mais dois vídeos aí. A gente se vê na próxima. Valeu!